Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Para a proteção da população e do meio ambiente, as Forças Armadas participaram do exercício geral de emergência nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A atividade que ocorre a cada dois anos é coordenada pelo GSI-PR, com apoio da Defesa. Aproximadamente mil militares e 60 órgãos atuaram em ações de resposta a emergências, como vazamentos e incidentes. Atualmente, o Brasil possui duas usinas nucleares na região, responsáveis pela geração de energia limpa a partir do urânio. Graças ao programa nuclear da Marinha, o país domina o ciclo completo de enriquecimento desse mineral. Em coordenação com a FUNAI, as Forças Armadas prenderam mais um garimpeiro ilegal em território indígena Yanomami, ao norte do país. Na ocasião, a Força-Tarefa do Governo Federal também apreendeu equipamentos, combustível e casseterita. O suspeito foi transportado para Boa Vista, em Roraima, e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal. Até o momento, já são 141 garimpeiros detidos. Forças Armadas socorrem indígena Yanomami, com quadro de emergência médica. O voo foi realizado com uso de óculos de visão noturna, devido à visibilidade precária no local do resgate. A vítima foi transportada de avião para atendimento no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Até o momento, a Força-Tarefa do Governo Federal já realizou 203 evacuações aeromédicas. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto